Boa tarde amiga do bom, a senhora que tá aí distraída aí, a senhora viu passar um portão de corrida, aquele tipo de alumínio galvanizado, correndo aqui, já tá há muito tempo, ele é de estimação, já rodei aqui, um portão, não, o que a gente chama ele é de portão, ele é todo tipo um pudo, ah um cachorro, não, não, não tá entendendo, eu mandei um rapaz chumbar em cima, no meio, embaixo, ele só chumbou em cima e deixou no meio vazio, foi no momento que ele saiu por essa brecha, aí a gente já tem ele já há dois anos de estimação, por isso que eu tô perguntando a senhora, a minha não tá lá preocupada. O que passou aqui? O que passou aqui? O que passou aqui? Um cachorro? Eu deixei o cachorro amarrado lá, aí o cachorro tá lá, ele que não tá, minha preocupação. Ele quem? O portão? Não, você não tá entendendo. Ele ficou no telhado, minhando, fazendo aquela zoada, a miau, miau de noite, sabe como é que fica, né? Aí eu dei água, aí ele soltei, o rapaz disse, pode soltar, mas um amigo meu que disse que é açougueiro, que é experiente, que é rodado, conhecido no Brasil todo, que tem experiência, deixa que eu corto. Aí ele cortou a asa do lado direito e deixou o lado esquerdo um pouquinho só, maior. Aí agora, eu acho que ele correu, se ele voou pela janela ou pela porta. Sim, o bicho tá procurando o quê? Deixa eu explicar a senhora. Sim. Ele, gente, já que... Ele quem? Quem é? É de estimação. Ele quem? O quê? O cachorro, o gato, o apagar e o perito? O portão. Um portão? Não, o cachorro não tá entendendo. Aí é só dando risada da miséria. O que eu não tô entendendo, não, bicho? Só tá acusando, ó. É que eu tô nervoso, tô preocupado. Sim, mas é o quê? A menina tá lá chorando. O que que passou aqui? O que que o senhor tá procurando? Eu deixei ele amarrado lá. Agora ele tá lá. O cachorro tá, o gato tá, o papagaio. Só não tá ele lá. Ele quem? O portão, senhora. E o portão tem perna, é isso? Eu chamo ele de portão. O papagaio é meu, eu dou o preço. Ah, senhor, é um papagaio que você tá procurando, né? Só falou que é o portão. Não, eu tô preocupado, sabe o que é, senhora? Que alguém pense que ele seja venenoso, que ele fica se enrolando nas pernas, se enrolando nas pernas, ele parece aquelas malhas, parece uma cascavel. Mas tem gente que pode achar que é um piton e querer matar. Eu não vi passar piton. Não viu passar, não? E eu ainda não fiz o seguro dele, só tá com dois anos. O menino pediu pra calibrar, mandei ele lavar por fora e dar uma chapiscada por dentro. Não, mas eu não vi não. Não viu não? Então eu vou continuar procurando, que a senhora não tá entendendo, né? Não, eu entendi, eu não vi passar aqui. Aqui não passou nenhum portão. Não passou nenhum portão aqui? Desde que hora a senhora tá aí? Claro, já tem um tempo. É daquele de correr. Se tiver que passar corrida, eu não vi. É isso. Você tá dando risada aí, né, menina? O que foi aí, ó? Dando risada e dar miséria a dos outros. Olha, eu não aguento lá, não. O que foi? Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Aí, dando risada e deu problema a dos outros, tá bom. Não, eu não tô dando risada, não. Eu dei isso, não, moço. É que o senhor tá falando. É. O que que não passou? O que você tá procurando? O que? Não, eu me gostei. Isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha.